O microfone é meu, eu falo o que eu quiser O microfone é meu, eu falo o que eu quiser Quem é obrigado a ouvir, escuta quem quer Eu, às vezes eu quero salvar o mundo, às vezes eu quero quem se foda Não paga minhas fontes, nem lava minhas roupas, então me ouça Eu falo o que eu quiser, morro pelo que eu quiser Não morro, não tem liberdade de impressão, na mão do seu pé E essa hipótese de recadina, eu descarrego minha rima Me divazia, me ensina, no diabo cheio, a bomba de nojima Meus perigos são de jacina, eu não assisti no gatilha Não ouvindo novela, linda que o rap cheia, a vida linda Tem um milhão de programação, marcas um milhão de programação Na mata, pera, 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 pera Terrorista por religião, mata guiando pelo coroa Capitalista pelo seu portão de praça Toda na coleção, pega o ícimo, homem, 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 palpite O céu vem quem se crer, antes de inverno, tudo surprete Pegue sozinha, pega sozinha, a vida é bem boa, igual de pinique Esse rap é uma mistura de vários, um vácuo, um bolo e um drink Meu like é minha cara Ninguém pode me parar porque não há quem me assar O rico não põe meu, eu falo o que eu quiser Ninguém é obrigado a ouvir, escutar quem quer O microfone é meu, eu falo o que eu quiser Ninguém é obrigado a ouvir, escutar quem quer Desliguei as câmeras, agora estamos ao vivo Seu real de ti não tem nada a ver com a realidade que eu vivo Meus valores são folha e luz, meus valores são Lembrei do meu caráter, saiu Nem me prometi, por eu não, nem fico comigo, por quê? Passou de ar, ó, tira na tela Guia me fez, jogada na cela Vida mais linda, tudo que me espera Porto em contrário, alguma viela Tiro do pente na terra Eu sou mais um menino em favela Flávio que fora, vive de ferro, faz ilumina sem lhe mantela Vida revela, não sou perigo, eu manobra o seu carro Vem com o seu trigo, vim com o seu prato Lá me te minto, uso o seu elevador de serviço Ora, isso, eu já me tiro Me querem, eu minto, me querem, eu minto Não é mais um solvada, me desolvimento Limado, sacado, derrubo, eu minto Reconalize seu praia, quinta, abril, a janela errada Feche todas as aulas, a revolução não será postada Reconalize seus likes, os abril, a janela errada Feche todas as aulas, a revolução não será postada Hoje o amor é inútil, ser humano é ser útil O inteligência é útil, o inteligência é útil Hoje o amor é inútil, ser humano é ser útil O inteligência é útil, o inteligência é 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 útil, o inteligência é útil Obrigado.